Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. ...entramento escaburoso, né? Mas um problema grave que eu acho... Falando só, é um problema grave. Esse estilo de música aí, eu não sei o nome, deve ser rock e pedal, com um pedal duplo aí. Metalcore, ele falou. Não se deve fazer letra em português. Eu não entendi nenhuma palavra, mas eu... Ele tava cantando em português? Tava em português. Esse tipo de música tem que ser cantado na língua inglesa. Em português, é só moda de viola que se deve cantar em português. E funk. O resto, se cantar em português, fica uma porcaria. Só moda de viola. Moda de viola pode ser cantado. E moda de viola até os anos 60, né? É, até os anos 60. Ou aquelas músicas do tipo da Carmen Miranda lá. Cascatiniana, Cascatiniana. Aquele sambinha antigo. Isso pode ser em português. Bolerão. Eu não sei como é que chama. É roda de samba, né? Não lembro como é que chama. Aqueles sambas antigos. Genteiro, você tá muito louco disso. Você tá muito doido. Você veio doidão pra cá. Agora, botar rock pesado em português, estragou. Iberson. É melhor. Eu recomendo aí, Paquito é o nome dele? Paquito. Paquito. Pega, joga fora o vocal e grava de novo em inglês. Aí vocês vão fazer sucesso. Eu garanto. Assinatura do Lordão. Isso é uma bobagem que ela acabou de falar. Por quê? Porque você só se justifica você fazer metal em inglês obrigatoriamente caso você tenha alguma pretensão de enviar o seu material lá pra fora. Fazer sucesso lá fora. Não, não é fazer sucesso, cara. Fazer sucesso é uma utopia. Fazer sucesso é uma palavra muito difícil. Fazer sucesso é uma consequência. É. Então, eu particularmente não vejo problema nenhum de se fazer heavy metal com letra brasileira, em português. Por quê? Porque tem bandas muito legais fazendo isso. Agora, se você tem realmente uma pretensão de enviar o seu material lá pra fora, não é nem fazer sucesso. É enviar o material lá pra fora. Aí você tem que gravar em inglês, cara. Porque ninguém vai... São raras as exceções de bandas que cantam na sua língua natal e fazem o sucesso em outros mercados. É difícil. Então, mas... Nossa nova. Um exemplo. Não, um exemplo disso. Se eu escuto uma guitarra distorcida e a língua portuguesa, absolutamente eu já paro de ouvir. Eu não quero ouvir. Você para de ouvir quando você ouve a guitarra distorcida. Não precisa nem ter a língua. Bem lembrada. Bem lembrada. Não, não. Isso é um... Bem lembrada. A guitarra não precisa nem estar distorcida. A última coisa mais moderna de seis cordas que o vinheteiro conhece é o concerto de Aran Ruez, que é a coisa mais moderna. Bom, é bom o concerto do Tárrega. O concerto do... Boa. Clássico. Do Tárrega, né? Tárrega. Tárrega. Um violonista espetacular. Agora... Existem exceções, por exemplo, quem está acompanhando aqui a gente sabe. O Rammstein é uma banda em alemã que canta em alemão e que conseguiu entrar no mercado americano cantando em alemão, sem abrir mão disso. Mas assim, são exemplos muito raros. Porque para você realmente ser notado no mercado internacional, se você vai cantar, tem que ser em inglês, a grande maioria. Mas assim, há exceções. Agora, aqui no Brasil, se você tem uma banda de metal, que nem o Paquito, nosso cigano Igor no metal. Se ele... Se ele... A banda não tem pretensões de mandar... Michel Teló da Shopee. É, é, é. Não, é o... 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 O Whindersson Nunes do... 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 Deathcore. Do... Deathcore. Metalcore, Deathcore. Metalcore, né? Não, não. Eu acho isso... Essas coisas... Ah, não. Mas na minha... Não. Você não pode falar que a banda é metalcore. Porque a banda, na verdade, é Deathcore. Cara, qual é a diferença? Nenhuma. Você tá ideia, né? Basicamente. Só na cabeça do mentecapto que tem isso. Agora, se você não tem a pretensão de mandar o seu material pra fora, não tem problema nenhum de você fazer metal em português. Não, mas o problema é que se eu escuto uma guitarra e de repente aparece a língua portuguesa... Como? Pra mim é o restart. O que eu vou fazer? É o restart. Aí já... Mas restart... A minha orelha já dá uma otite bloqueadora e eu não quero ouvir. Mas aí você tá pegando pesado porque restart o Regis gosta. Que é uma banda que voltou agora. Eu convido que ele goste de restart. Gosta da fase anterior do restart, não agora. Vilela, presta atenção. Eu poderia responder a essa sua calúnia e difamação com um soco no seu nariz. E aí nós dois teríamos que ir pro hospital. Você com a cara quebrada e eu pra tirar minha mão aí de dentro. Entendeu? Cara, restart é uma das coisas mais abomináveis da história da música brasileira. Fala que não tem uma música boa. Nenhuma, zero. Nem levo comigo. Zero, zero. Se fosse fazer as melhores músicas de restart, como seria esse CD? Sem música nenhuma. Seria um CD em silêncio. Um CD com ruído branco. Não, não, é. Ruído branco. Todas as frequências. Ó, assim, ó, assim, ó. Você tá entendendo? Você fala, mas que barulho é esse? O que que acontece? O Restart, na verdade, foi uma banda previamente montada pra satisfazer as necessidades sexuais de uma faixa etária de adolescência. E de um período, né? Porque de tempo em tempo mudam, montam essas bandas, né? É, então, porque na verdade é cíclico. Os caras velhos sumiram. Não, não, mas agora voltaram. Voltaram? Voltaram. Não tem alguém tocando a música deles? Não, não tem ninguém. Eles tão fazendo... E também voltaram, voltaram em casa. Não, não, não. Eles têm feito shows, eles têm feito shows, inclusive, pra algumas garotas balzaquianas que ainda pensam que têm 14 anos de idade e que vão ao show do Restart e continuam ovulando. E relembram. E relembram aquele momento, aquela infância em que eles não tinham responsabilidade, não tinha boleto pra pagar, não tinha que buscar filho na escola. E, na verdade, os próprios caras do Restart voltaram pra fazer essa turnê de despedida. Era o quê? Emo deles? Não era emo, né? Não, não. Era um emo colorido. Você entendeu, né? Se é que a gente pode... O que é emo, que eu não sei? Emo era emo... Você sabe? Você sabe a definição? Cara, eu sei que tá ligado ao visual e no estilo de música também. Músicas tristes. É, músicas tristes, melancólicas, assim. Na minha época era Dark, né? Não, não. Lembra do Dark? Vocês tão muito loucos. Não, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês fumaram orégano hoje? Porque não é possível. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que vocês tão falando. Não é o estilo gótico? Não, não. Nada a ver, cara. Nossa, agora põe longe. O emo, na verdade, cara, era uma derivação daquele popzinho punk, só que com letras introspectivas. Tipo qual popzinho punk? Vou te dar um exemplo. Silk's and Bates? Não, 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 nada a ver. Você pega, por exemplo, aquelas bandas... O emo, na verdade, foi muito influenciado por algumas bandas de pop punk, tipo Pennywise, NoFX, só que as letras, cara, eram em português e eram umas letras, assim, introspectivas, né? Sempre falando do sofrimento que a menina de 14 anos tem porque o cara de 15 não tá apaixonado por ela ou porque o adolescente de 15 anos não consegue se encaixar numa sociedade só de playboys e patricinhas. Basicamente é isso. E ninguém se importa por esses problemas, não é? E aí os caras fazem uma letra de música. É como se alguém se importasse, né? Estou sofrendo porque a menina não respondeu meu what's up.